Saudações, meus amados alunos do colégio Nossa Senhora de Lourdes. Hoje eu estou dando uma passadinha aqui para realizarmos a correção da nossa avaliação bimestral. E aqui está a nossa avaliação bimestral. Foi uma provinha de 12 questões, né, passando pelas instruções e aqui nós temos o nosso primeiro texto. Para não ocupar muito tempo de vocês, eu vou fazer a tradução deste texto e gostaria que vocês aproveitassem este momento para irem marcando alguma palavra que tenha aparecido alguma dúvida no momento da prova ou alguma palavra que não seja muito comum ou que vocês tenham algum estranhamento, grifo, aí anota o significado dela, porque assim a gente vai trabalhando também a expansão vocabular. Então, o título do nosso primeiro texto, How Mobile Technology Can Improve Access to Healthcare Around the World. Como a tecnologia móvel pode melhorar o acesso à saúde em todo o mundo. O potencial de disseminação da tecnologia móvel é infinito. Imagine uma criança na escola usando um telefone celular para lidar com o estresse e a ansiedade causados por provas e bullying. Ou um médico em um local remoto do Taiti mostrando a um paciente um vídeo de como realizar um exercício pós-operatório por meio de um smartphone. Para que esses cenários se tornem realidades, os designers e desenvolvedores de tecnologia móvel devem olhar além do uso atual para possibilidades mais inclusivas e utilitárias. Meus objetivos de pesquisa são duplos, visando abordar o uso da tecnologia móvel de dois ângulos. Primeiro, quero melhorar a maneira como designers e desenvolvedores, e agora mais do que nunca, até mesmo usuários finais, criam aplicativos e serviços móveis para que possam ser usados por todos, independentemente de suas habilidades físicas e históricos, culturais ou educacionais. Em segundo lugar, como uma meta complementar, acredito que a tecnologia móvel, por exemplo, telefones celulares, smartphones, PDAs, tem o potencial de melhorar o acesso à saúde e estou trabalhando para aumentar seu uso entre pacientes e profissionais de saúde. Então, nós estamos com o nosso texto trabalhado e aqui nós temos uma pergunta. Então, as palavras que estavam negritadas no texto, que são as palavras first, primeiro, second, segundo, são exemplos de, e a letra correta era a letra C, linking words. Apesar de não estarmos trabalhando especificamente com as linking words que dão ideia de sequência, nós estamos trabalhando com linking words ao longo da nossa unidade do livro didático. Então, a única resposta possível, contextualmente, gramaticalmente, seria linking words. Então, a letra C. Aqui nós temos um trecho de texto que deveria ser analisado para respondermos a questão 2. E aí, esse trechinho traz o seguinte. Site da presidência do Brasil hackeado e bloqueado em ataque reivindicado pelo coletivo Lutz. Faltou uma pontuação aqui, meus queridos. Eu deveria ter colocado um ponto final bem pequeno. Um ataque cibernético bloqueou o tráfico do site da presidência brasileira e de dois outros sites do governo na quarta-feira, informaram as autoridades. A filial brasileira do coletivo de hackers, Lutz Security, assumiu a responsabilidade pelos ataques. Os membros do Lutz reivindicaram a responsabilidade por recentes ataques ao site da gigante de eletrônico Sony, junto com a página da web da CIA e o sistema de computador do Senado dos Estados Unidos. O gabinete do presidente brasileiro disse em nota que os ataques ao site da presidência, junto com a receita interna do país e um portal do governo, começaram por volta das 12 horas e 30 minutos e duraram até as 3 horas. O governo disse ter impedido os hackers de obterem dados dos sites, mas que os ataques os tornaram inacessíveis por cerca de uma hora. Horas depois, pessoas que se diziam membros do Lutz disseram no Twitter que retiraram do ar o site da petroleira Petrobras, cujo site estava fora do ar na quarta-feira à tarde. A Petrobras não confirmou se os problemas com seu site foram causados por um ataque. Em uma página do Twitter, em nome da filial brasileira da Lutz Cartazes, justificavam um aparente ataque ao site da Petrobras, reclamando o preço da gasolina no Brasil. Acorde Brasil. Não queremos mais comprar gasolina a 2 reais e 75 centavos, a 2 reais e 78 centavos, em reais, né? Em dólar equivale a 1,73, 1,75. E exportar pela metade do preço, afirmou um tweet do grupo. Então, em relação a esse texto, nós tínhamos a seguinte pergunta. Marque a alternativa incorreta em relação a este texto. Então, olha só. Alternativa de letra A. Três sites do governo brasileiro sofreram ataques cibernéticos. B. Lutz assume responsabilidade pelos ataques. C. O governo brasileiro foi capaz de suspender o ataque dos hackers. Então, tudo isso aconteceu, de acordo com o texto, sim. D. Membros da Lutz se dizem responsáveis pela invasão de sites, páginas eletrônicas e computadores, entre outros, a CIA, Sony e o Senado americano. E. A Petrobras confirma que os problemas com o seu website foram causados por hackers. Então, a alternativa incorreta aí, no caso, seria a letra E. Porque o texto não diz que a Petrobras confirma. É exatamente o contrário. Olha, Petrobras não confirmou se os problemas com o seu site foram causados por um ataque. Estamos bem aqui, ó. Petrobras would not confirm whether the problem with the website were caused by an attack. Então, aqui está a nossa resposta. Would not. Não confirmam. Então, vamos agora para a próxima questão. Agora, meus queridos, nós temos um único texto, nem deveria ter repetido ele aqui, para a resolução das questões 3 e 4. O texto nos traz o seguinte. Todos nós sabemos como a internet pode ser uma ajuda maravilhosa para a comunicação e o debate. Infelizmente, estamos nos tornando cientes da frequência com que comentários anônimos, maldosos, podem envenenar o bem das conversas na web. Mas agora, há uma espécie de revanche. E as redes sociais, onde muitas dessas conversas acontecem, estão sob pressão crescente para fazer mais que proteger os usuários vulneráveis. No programa Today, de segunda-feira, Nicola Brooke descreveu em detalhes comoventes como ela havia sofrido o bullying no Facebook. E reagiu obtendo uma ordem judicial que obrigava a rede social a identificar as pessoas anônimas que haviam montado uma campanha violenta de abuso. Vou descer aqui um pouquinho para vocês continuarem acompanhando. O que me impressionou foi que o Facebook e outras redes sociais já pareciam oferecer a promessa de uma comunicação online mais civilizada, precisamente porque eram lugares onde as pessoas eram quem diziam ser. Ao contrário dos fóruns da web, em que comentaristas bilhosos se expressavam de maneira que nunca sonhariam sem o escudo do anonimato, as redes sociais como o Facebook e o Twitter deveriam ser mais educadas porque você tem que ser quem diz ser. Mas isso não parece ser o caso. O Facebook agora tem 900 milhões de usuários ativos, mas parece que uma grande parte deles não são pessoas reais. A empresa diz que contas falsas ou duplicadas provavelmente constituem 5% a 6% de seus usuários, embora admita que esta é uma estimativa muito aproximada e não pode ser precisa. Então, o que o Facebook está fazendo sobre isto? A empresa diz que não policia ativamente seus usuários para se certificar de que não estão infringindo as regras, o que seria impossível dada a escala da rede. Mas depende de terceiros para denunciar abusos. Quando a rede recebe reclamações, ela diz que é razoavelmente evidente quando uma conta está violando as regras de anonimato. Pistas óbvias incluem um usuário que iniciou várias contas usando o mesmo endereço de e-mail ou que teve muitos pedidos de amizade rejeitados. Mas o Facebook não revela quantas contas suspendeu no ano passado. Por isso, é difícil saber exatamente como o sistema está funcionando. Talvez todos precisemos ser mais ativos na denúncia de abusos em redes como esta. E talvez redes como o Facebook precisem ser mais ativas no policiamento de suas próprias regras. Então, estamos com o nosso texto trabalhado. E aqui nós temos a nossa primeira questão. É, a questão 3. Perdão, a página escapuliu aqui. Então, era para marcar a alternativa de acordo com o texto. Então, a alternativa correta é a alternativa de letra A. Facebook has 5% to 6% of false users. O Facebook tem de 5% a 6% de usuários falsos. O restante não está ok de acordo com o que está pedindo no enunciado. Letra B. Facebook has 9% of false users. 900 milhões de usuários falsos? Não. Facebook affirms that there is not a possibility of creating two accounts. O Facebook afirma que não existe a possibilidade de criar duas contas. Inclusive, ele cita que tem muitas pessoas, muitos usuários que possuem duas contas. Letra D. Facebook and other social networks are very active in policing their own rules. O Facebook e outras redes sociais são muito ativos no policiamento das suas próprias regras. Não porque delega terceiros, né? Denunciarem abuso. E. Em muitos fóruns na web, as pessoas não gostam de ser anônimas. Exatamente o contrário. Elas gostam de, no fórum, serem anônimas. Para poder dizer o que elas pensam sem correr o risco de se expor. Ainda tomando-se por base o mesmo texto, nós vamos agora para a resolução da questão 4. Nessa questão nós temos o seguinte. Então, na sentença. A companhia diz que não policie ativamente os seus usuários para se assegurar que eles não estão quebrando as regras. A palavra quebra, quebrar, pode ser substituída sem nenhum prejuízo de significado pela palavra. E aí a alternativa correta seria a letra D. Violating, violando. Fixing não serve, significa consertando. Joining não serve, significa juntando. Mending não serve, significa costurando. Separating não serve, significa separando. Então, a alternativa correta para a número 4 é a letra D. Aqui nós temos a nossa questão de número 5. E nós temos o seguinte. Answer the questions about a phone conversation. Then check the correct alternative. Responda as questões sobre uma conversa telefônica em seguida. Marque a alternativa correta. Hello. Hello, Monique. This is Sarah. Hi, Sarah. What's up? Not much. The usual. And you? Um, I'm pretty busy. I'm decorating the house and making a cake. My husband is blowing up the balloons and he's also rearranging the furniture to make some room for dancing. Yeah, preparing a kid's birthday party can be a lot of work. Is your son helping you? No, John isn't helping right now. He is doing a crossword puzzle with his sister. Sweet. Are you coming over? I might. At what time is it? We are having the party at 2. Alright, I'm coming. And I know just what presents to give your son. Alright, see you then. See you. Então, aqui nós temos o seguinte texto. Olá, Monique. Aqui é a Sarah. Oi, Sarah. Tipo, o que você está fazendo de bom? Não muito. O usual. E você? Hum, eu estou muito ocupada. Estou decorando a casa e fazendo um bolo. Meu marido está soprando os balões e também está rearranjando, reorganizando os móveis para liberar mais espaço para dançar. Sim, preparar uma festa de aniversário de crianças pode dar muito trabalho. O seu filho está te ajudando? Não, o John não está ajudando neste momento. Ele está fazendo um caça-palavras com a irmã dele. Que doce. Você vai vir? Devo ir. A que horas? Nós estamos fazendo a festa às duas. Tudo bem. Eu vou. E eu sei exatamente que presente dar para o seu filho. Tudo bem, vejo você então. Até lá. Então, aqui nós temos três perguntas e vocês deveriam marcar as alternativas corretas. E, finalmente, aqui assinalar a letra com as respostas corretas. Número um, what are the underlined sentences used for? Então, essas frases que estão grifadas aqui, elas foram usadas para quê? Repara que aqui a gente está usando o futuro planejado. Am decorating? Estou decorando. Is blowing? Está soprando. Is rearranging? Está reorganizando. Então, essas frases são usadas para planejamentos futuros, atividades em progresso ou hábitos no presente. Então, o correto aqui seria a letra B. Ongoing activities. Segunda pergunta. What is the encircled sentences used for? As palavras circuladas são usadas para quê? Então, aqui nós temos uma expressão circulada aqui, né? O que essa sentença circulada indica? We are having the party at two. Então, no contexto aqui, as personagens estão no telefone. Neste momento, ela está preparando para a festa e quer saber se a amiga vai vir para a festa do filho. Então, we are having a party at two. Está usando uma estrutura que parece que é presente contínuos, mas na verdade aqui nós temos uma sentença com future arrangements, planejamento no futuro. Porque a festa ainda não está acontecendo. A festa ainda vai acontecer. Então, a correta aqui na número 2 seria a letra A. Terceira pergunta. Qual é a estrutura utilizada para indicar atividades em progresso, assim como planejamento de futuro? Então, seria a letra C. Nós usamos o sujeito, o verbo to be e mais uma forma verbal terminada em NG. Então, a alternativa correta para a questão 5 seria a letra A. Ficou B, A, C. Temos aqui então a nossa questão de número 6, que está pedindo o seguinte. Read the cartoon and answer the following question. Leia o cartoon e responda a seguinte questão. Então, nós temos o seguinte no cartoon. This park is so big, why do you insist in staying close to me? Este parque é tão grande, por que você insiste em ficar próximo a mim? Because you are my friend and so sincere, porque você é meu amigo e é tão sincero. But I'm not your friend, mas eu não sou seu amigo. See how sincere you are? Veja quão sincero você é. According to the comic strip, it is correct to infer. The park is so big that one character insists to stay close to the other. O parque é tão grande que um personagem insiste em ficar perto do outro. The two characters have the same feeling for each other. Os dois personagens têm o mesmo sentimento, um pelo outro? Um personagem não considera o outro como seu amigo. Então, a alternativa correta é essa, a letra C. Um personagem não é amigo do outro, porque ele é muito sincero. Não é exatamente o contrário, ele é muito amigo porque ele gosta da sinceridade. E, because one character is staying close to the other, they are friends. Por que um personagem fica muito próximo do outro, eles são amigos? Então, nós temos um personagem considerando amizade e o outro não considera que eles são amigos. Alternativa correta, a letra C. Estamos já na correção da questão 7. O enunciado diz o seguinte. Leia e complete as sentenças com a forma correta do presente progressivo, com os verbos que foram dados. Em seguida, marque a alternativa correta. Então, a alternativa correta é a letra B. Vamos verificar essas frases encaixando o que temos na letra B nela. Lucy is thinking about moving to Canada. Lucy está pensando em mudar-se para o Canadá. B. Are you going to travel next month? Você vai viajar no mês que vem? C. Emily and Susan aren't working at the mall. They are working at the bookstore downtown. Então, aqui nós temos uma negativa. Emily e Susan não estão trabalhando no mercado. Elas estão trabalhando em uma livraria no centro da cidade. D. Paul is trying to quit smoking. Paul está tentando parar de fumar. Letra E. Is Dave joining the band? O David vai se juntar à banda. Então, aqui nós temos uma pergunta. O verbo to be tem que vir antes do sujeito. No caso, o sujeito é Dave. Letra F. Stuart is learning how to drive. Stuart está aprendendo a dirigir. Letra G. Stephanie isn't watching a movie with us. She is playing with her brother. Stephanie não está assistindo o filme conosco. Ela está brincando com seu irmão. Então, repetindo aí, questão 7. Alternativa correta, letra B. Correção da questão 8. Essa questão vocês deveriam analisar com bastante cuidado o vocabulário e os elementos verbais e não verbais, né? Vamos lá. Which situation would be comparable to what the fish are going through in the cartoon? Que situação seria comparável àquilo que o peixe vai passar, àquilo que ele vai sofrer neste cartoon? Então, todos os peixes estão indo em uma direção e um dos peixinhos não. E aí, eles dizem o seguinte. O seguinte. Should we say goodbye now? Land starts tomorrow. Deveríamos dizer adeus agora? A quaresma começa amanhã. Ou seja, no tempo de quaresma as pessoas comem peixe. Então, muitos peixes seriam fisgados ou seriam tirados pela rede, né? Para se tornarem alimentos no tempo de quaresma. A alternativa correta aqui seria a letra C. Mas vamos ver todas. Letra A. Are you feeling depressed on Monday? Uma vaca sentindo-se deprimida na segunda-feira? Não. B. A mom pig saying goodbye to her piglets on Wednesday? Mamãe porquine dizendo adeus para os seus filhotinhos numa quarta-feira? Letra C. A turkey getting ready to say goodbye around the holidays? Um peru preparando-se para dar adeus nos feriados. Porque a gente tem um feriado de ação de graças. Então, sempre mata-se o peru para servir como prato principal. Então, é a letra C. Letra D. A dog saying goodbye when their owners go away? Cães despedindo-se quando seus donos vão embora? E. A cat saying goodbye when a mousetrap is set up? Um gato dizendo adeus quando uma ratoeira é acionada. Então, a alternativa correta é a letra C. Vamos lá. Já estamos aqui na nossa questão de número 9. Read the cartoon and answer. Leia o cartoon e responda. Link in words. Because, therefore, since. Aí o aluno levanta a mão e diz. You forgot? Click here. Você se esqueceu? Clique aqui. What causes the humor on it? O que causa humor neste cartoon? Então, vamos analisar. Letra A. The fact that linking words being used expresses only cause. Ouça o fato de que as linking words usadas expressam apenas causam? Não. Porque a gente tem algumas linking words ali, alguma linking word ali que expressa efeito. The fact that the linking words being used express only contrast. O fato de as linking words sendo usadas expressarem apenas contrast. Não. Letra C. The fact that linking words is confused with the noun link to which the student explains that one must click on the link to be connected, using an analogy with the connective function that linking words perform. O fato de que a linking word é confundida com o substantivo linkar, ou link, né? O link que nos direciona para alguma página na web. O qual o estudante explica que uma pessoa deve clicar no link para estar conectado, usando uma analogia entre a função de conectivo que as linking words performam. Então, é exatamente a letra C. Letra D. The fact that the linking words being used express only effect. O fato de que as linking words usadas expressam apenas efeito. Errada. E letra E. O fato de que o aluno domina o assunto abordado pela professora e quer demonstrar seus conhecimentos dando a resposta correta antes de seus colegas. Ele não deu resposta correta nenhuma, né? Ele fez uma analogia errada aqui, que foi justamente o que criou o humor na nossa sentença. Então, meus queridos, estamos aqui na correção da nossa questão 10. Nós tínhamos o seguinte anunciado. Read the cartoon and check the phrase with a linking word that expresses efeito. Leia o cartoon e marque a frase que possua uma linking word que expressa efeito. Então, estou preenchendo uma pesquisa do leitor sobre mascar revistas. Veja, eles me perguntaram quanto de dinheiro eu gasto com chiclete por semana. Então, eu escrevi 500 dólares. Para a minha idade, eu uso 43. Eu coloco 43. Mas, quando eles me perguntaram qual era o meu favorito, eu escrevi garlic, alho, curry, que é o molho curry, né? This magazine should have some amusing ads soon. Essa revista deve trazer algumas propagandas maravilhosas em breve. I love messing with data. Eu adoro bagunçar os dados. Então, aqui, a única frase que nós temos uma linking word que expressa efeito é a frase de letra B. E nós temos aqui a linking word soul. See, they asked how much money I spent. A teacher cometeu um pequeno erro aqui, ó. On gum, eu devia ter usado aqui, ó. Gum each week, é cada semana. Soul, mas a nossa linking word está correta. Então, eu escrevi 500 dólares. Então, a alternativa correta aqui é a letra B. Na questão 11, meus amores, nós tínhamos o seguinte. Check the alternative with a linking word that expresses calls. Marque a alternativa com um conectivo, uma linking word que expressa e causa. E a nossa alternativa correta é a letra A. Since I live in Salvador, uma vez que eu moro em Salvador, I can go to the beach every weekend. Posso ir à praia todo final de semana. Besides, gentle, além de gentil, he is polite and handsome. Isso aqui expressa adição. Então, isso aqui não expressa, na verdade, isso aqui não expressa a causa. Então, Nós devemos considerar a existência do racismo e, consequentemente, a importância de sobrevivência da raça humana. A despeito do seu comportamento, ele é muito inteligente. First, do you want to have to? Second, tell him that he is the better you can do. Primeiro, faça o que você consegue fazer. Segundo, em segundo lugar, conte para ele que isso é o melhor que você pode. Então, aqui está dando uma ideia de sequência. Então, a nossa alternativa correta é a letra A. Estamos aqui na nossa última questão e aí nós tínhamos o seguinte. Check the linking word that correctly completes this phrase expressing cause. Assinale a linking word que completa corretamente esta frase expressando causa. E a linking word correta aqui seria because. He was in trouble because his scholars would not study. Ele estava tendo problemas porque seus alunos não queriam estudar. Então, estamos com a nossa avaliação bimestral corrigida. Eu já corrigi a provinha de vocês também. E os resultados foram excellent. I love that. Thank you so much for watching. See you in our next class. Kisses. Have an excellent day. Lourdes Virtual. A gente ama.